Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? Bem-vindo ao Café Semanal, o quadro que a gente passa pra vocês todas as novidades com relação ao World of Warcraft. E esse é um café semanal importante, porque foi revelado pra gente a data de chegada do patch 10.1 e do início da segunda temporada do World of Warcraft. Isso é diferente porque uma data vai vir o patch, que é a 2 de maio. E com isso a gente vai ter a nova zona, a gente vai ter os novos eventos, o novo sistema de upgrade da Gear, entre outras coisas. A Guilda Crossfax, a gente fez um vídeo falando sobre isso e eu vou passar pontos rapidamente nesse vídeo. E no dia 9, aí sim começa a nova temporada do World of Warcraft, a segunda temporada, com as novas Místicas+, a nova Ride e o novo conteúdo High End pra gente aproveitar. Vou falar sobre tudo isso no vídeo pra vocês, falar o que vai vir e também vou falar nesse vídeo sobre essa semana, quais são os afixos dos eventos importantes que vão acontecer. Então, usa as timestamps pra ir pro ponto do vídeo que você quiser e claro, faz aquele combão do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, comentário é muito importante, que ajuda a gente demais. Tamo junto sempre e bora pro conteúdo! Ambers of Neutaron, ou melhor, Brasas de Neutaron, que é a nova patch, o novo patch do World of Warcraft, a nova temporada, chega dia 2 de maio. E com isso, a gente vai ter uma nova zona pra explorar, as Cavernas Zaralec, que já pode ser testada no PTR. A gente vai ter também um novo evento que vai acontecer ali nas Ilhas Dracônicas, que é os Assaltos de Firiá, que eu fiz um vídeo, vou deixar na descrição aqui, explicando detalhadamente como esse evento vai funcionar e quais são as recompensas. A gente também vai ter uma mudança de como upgrade o gear, o sistema de gear. Eu também fiz um vídeo sobre isso, eu também vou deixar na descrição e vai passar uma tabelinha aqui pra vocês com como vai funcionar o novo level e como vai ser upado os itens, dá uma olhinha no vídeo. Vai vir as guildas cross-fashion, finalmente, um incremento que já era pra ter vindo faz tempo com relação ao cross-fashion, ou seja, vai poder ser da Horda e estar na mesma guilda de pessoas da Aliança. E a gente vai ter uma nova facção, que são os Nifens, que é um novo renome que vai ter no jogo pra gente upar e conseguir nossas recompensas cosméticas de profissão. Isso chega no dia 2 de maio. No dia 9 de maio, a gente vai ter a temporada iniciando, a segunda temporada iniciando, com a nova raid, a Berros. Em todas as dificuldades, elas já vão ser abertas no dia 9 de maio, ou seja, normal, heroico e mítico. LFR não, eles não revelaram ainda o que vai acontecer com a LFR, é um suspense que tá tendo aí, mas as outras dificuldades vão ser todas liberadas. Isso vai repetir o começo ali de Dragonflight, de liberar o mítico já direto com o heróico, com a normal. A gente vai ter também mudança nos afixos de Mítica Mais, que eu também fiz um vídeo comentando os meus testes no PTR, que tá causando muita polêmica, galera. Eu fui bem sincero no meu vídeo, tá bem ruim como tá agora. Eles têm um mês aí pra corrigir isso, pra ver o que eles vão fazer com esses afixos. Mas é isso. Resumidamente, a gente vai ter três afixos indo embora, Estremecedora, Vulcânico e Atroz, e a vinda de novos afixos, como o Aflito, o Incorporio e o Enraizado, não sei se vai ser essa tradução, e além disso, mudanças nos explosivos. A gente vai ter novas recompensas de PvP e de PvE, com nova montaria KSM, nova montaria de Gladiador, que tá passando aqui na tela pra vocês, e a gente vai ter novos Tearsets pras classes também, com os seus transmogs e com os seus efeitos mudando pra cada classe. E isso vai, com certeza, levar a bastante alteração no meta e em qual classe vai estar melhor ou pior. E teremos também uma mudança total no pool de Mythica+, nós vamos ter Freehold voltando lá do BFA, vamos ter Pináculo do Vórtice do Cataclismo, teremos também Terra Podre também lá do BFA, Covil do Neutaron, e a gente vai ter 4 das DGs novas de Dragonflight que vão alternar, a gente vai ter Neutaros, a gente vai ter Corumbaya, Salões da Infusão e o Daman. Interessante notar, galera, que esse patch, ele veio muito antes do que a gente esperava. A gente esperava pelo menos 6, 7 meses da primeira temporada, foram 5 meses, foi bem mais rápido do que eu imaginava, e isso é muito legal, isso é, sem dúvida nenhuma, um avanço da Blizzard, a gente tem que ser parabenizado, por isso, veio bem rápido essa segunda temporada, isso é bom. Com a chegada do patch em 2 de maio, ou seja, já chegou o patch, você não vai mais poder fazer as recompensas, e atrás de rankings e recompensas no PVP, terminou. Assim como o ativo de 0.1% também vai acabar, não tem mais como pegar a montanha de gladiador, nem nada do tipo. Porém, na parte do PVE, quando chegar o patch dia 2 de maio, você ainda pode pegar a KSM, ainda pode aumentar o seu rank, pode pegar as conquistas, até o começo da segunda temporada, 9 de maio. Então, quem faz PVE vai ter uma folguinha aí, de pelo menos um mês, para fazer o conteúdo, até ser liberado a nova raid. Não foi falado em nenhum blooplox sobre o AOTC, então, não tenho certeza do que eu estou falando para vocês, mas eu imagino que o AOTC vai ser assim também. Enquanto tiver a Season 1, ou seja, até 9 de maio, você vai poder ir atrás do AOTC, então, você tem um mês aí, para tentar pegar a conquista do AOTC. Para quem não sabe, o AOTC é de matar o chefe heróico da raid, antes de chegar a próxima temporada. Bom, galera, é isso. Eu não vou me alongar nesse vídeo, e explicar cada ponto das coisas novas que estão chegando com esse patch. A gente já fez vídeo sobre muita coisa, vai estar linkado na descrição. e vamos estar fazendo vídeo ao longo desse mês sobre as novidades e atualizações do patch 10.1. Então, fica ligado no canal, não esquece de se inscrever. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre essa semana, o que a gente vai ter essa semana no nosso Ouzinho. Primeiro, de evento, a gente vai ter o retorno da Feira Negra Luna. Fique esperto, porque isso é importante, porque você vai poder pegar aquela quest de profissão para aumentar o seu conhecimento e o seu nível de profissão. Isso é bem legal, principalmente porque tem um monte de out, tipo, um monte de profissão. Faça essa quest e aproveita para ganhar o buff de reputação, embora a reputação aí, com o recondido prevido, está bem de boa de você pegar no Ouz agora. Bom, além da Feira Negra Luna, a gente também vai continuar com o evento de Time Walking, de caminhada temporal. E dessa vez vai ser a caminhada temporal do Pandara. Excelente semana para upar. Você vai poder ter o buff de Negra Luna de XP, aproveitar as Time Walks para spamar a dungeon, pegar as suas moedas, se você quiser algum cosmético, vai ter várias Time Walks agora seguidas. Então, legal para quem está querendo upar char e se preparar para o próximo patch. Com relação aos afixos, para quem ainda está pensando em puxar a Midica Mais, nós teremos como afixo Fortificado, Bolstering e Tempestuoso. Tempestuoso é um afixo fácil, mas Bolstering com Fortificado eu acho um afixo bem ruim, bem difícil de lidar, bem complicadinho. Não acho que é semana de push, acho que é uma semana difícil. Dá para fazer, claro que dá. Mas não é. Bolstering é bem afixo bem M, que eles resolveram deixar o Bolstering por aí. Além disso, a gente tem os novos itens do posto comercial. Vocês já veem semana passada, então vocês já estão ligados o que está acontecendo. Mas, enfim, a gente tem luvas, lindas luvas que combinam com vários transmogs. A gente tem aquele machado que eu achei lindo também, que combina muito com um paladino. A gente tem uma montaria linda também, quem gosta da serpente lá do Pandar, a cor dela é muito bonita, tem patch, entre outros itens cosméticos para você conferir ali no teu posto comercial. E, um pouco menos importante sim, mas vale a pena falar, nós teremos também essa semana o evento Marcha dos Girinos, que é um evento que acontece lá, na Tunda Boreana. É um mini-evento, não é um evento que vai te dar nenhuma recompensa, fica um Murloc te seguindo ali na praia. É mais um flavor, uma coisa fofinha para quem curte Murloc lá, brincar, se divertir. Mas nada, é mega importante, você não vai perder nada se não for nesse evento. É mais para quem curte uma roleplay, quem curte conhecer aquelas sitequests, aquelas coisinhas escondidas do World of Warcraft. Se você curte a era das grandes navegações espanholas e portuguesas, a Blizzard também colocou na sua loja do jogo por R$ 59,90 um transmog de aventureiro, de explorador, que o destaque é principalmente as costas, que tem como se fosse uma carta que ele está levando, chapéu também é bem legal, enfim, tem alguns destaques interessantes e completa bem a roleplay de explorador, das grandes navegações, se é o teu rolê, aproveita. E é isso, galera, diz aí no comentário o que você mais curtiu desse patch, o que você está mais esperando, para mim é CrossFaction Guild, as guildas CrossFaction é o que eu queria faz muito tempo, eu acho que precisa evoluir o sistema ainda, não é só isso não, eu acho que você precisa poder comercializar, ver o chat, isso é muito importante, ver o trade chat, comercializar com outras pessoas, parar de limitar sussurro e até trade, parar de limitar trade, eu acho que isso não tem mais sentido com como está o jogo com o CrossFaction, isso tem que acabar logo, espero que eles mexam nisso, e é isso, galera, tamo junto sempre, até a próxima.